Rapaziada, vocês não vão conseguir pegar os 10k de diamante aí do Free Fire que tava dando Infelizmente não vai ser pra todo mundo, rapaziada O token 2022 só vai ter 2022 tokens disponível para o pessoal jogar aí E tudo indica, rapaziada, que não vai ser no dia 15 que a gente vai ganhar, não O pico maior do evento é dia 15, tá ligado? Só que já começou a partir de hoje Então a possibilidade de você estar ganhando esse token entre 2.022 pessoas que também vão ganhar É muito pequena de você estar ganhando, rapaziada Infelizmente a Garena colocou isso aí Eu acho que só foi pro pessoal jogar mesmo o Free Fire do dia 11 que é hoje até o dia 18 Eu acho que só foi isso que ela colocou mesmo Porque a gente não vai conseguir pegar os diamantes, rapaziada Porque é muita gente, pensa aí Eu acho que só agora que tem jogando Free Fire no momento Deve ter umas 40, 100 mil pessoas jogando Free Fire Imagina só 2.022 pessoas vão conseguir pegar esse token Mano, que raiva, boy Eu mesmo, mano, eu vou tentar mais não Vou parar de jogar aqui Vou entrar no minicraft ali Vou jogar minicraft Porque, boy, não dá não, esse jogo aqui já encheu demais Comenta aí, rapaziada O que você acha disso? Mas eu tô até emocionado, eu vou chorar aqui Caraca, quando eu dei cerdão Eu ia pegar os diamantes Eu não vou conseguir pegar mais Garena Véi, na moral, não vou nem falar nada da Garena aqui Porque ela já é doidinha pra dar strike Véi que tomam aí da Garena do nada Só porque eu vou xingar ela aqui, né Mano, que raiva dessa Garena, boy Bota 2.000 Já faz meus ovos, véi Ave Maria, mano do céu Rapaziada Se vocês querem se inscrever no meu canal aí Se inscreve aí Que eu trago dicas e novidades de Free Fire aqui Direto pra vocês E tá faltando 200 inscritos Pra me pegar aí 66 66 É, 66 mil inscritos no canal, rapaziada Quem puder tá ajudando aí Se inscreva aí, rapaziada Mas infelizmente aí Só 2.022 pessoas vão conseguir Tá pegando Esses 10.000 diamantes aí, rapaziada Mas fazer o que, né É a dona Garena que manda A gente não pode opinar ou dizer nada, rapaziada Então esse aí foi o vídeo Eu só queria desabafar com vocês aí Eu tô tão emocionado aqui E é nóis, rapaziada Valeu aí Eu vou ficar off aí Eu fico uns 30 dias sem entrar no Free Fire Só por causa disso aí Juntanóis Valeu, rapaziada Brincadeira Eu volto, viu Se inscreve no canal aí Então juntanóis Amanhã tem vídeo novo É nóis Valeu Fui